Música Ia domingo, calan mais ou menos, tuco sanolores em ida calan horas timor-leste, acontece confronto ida e o Hospital Nacional Guidovala da Rest, bem-he resolvem balu a ralo visita para Mate Isin Rui Lopes, nebelore-russi-suai, meu Hospital Nacional. Diretor Clínica, o Hospital Nacional preocupa o acontecimento, também foi impacto para o paciente. Música 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 Música